Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Nicole Balsa acaba testando positivo para a covid-19 e revela ter contaminado a família Mas antes de falarmos sobre esta notícia Peço que se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos Então vamos para a notícia Segundo informações do site RD1 Nicole Balsa testou positivo para a covid-19 após passar o natal com a família Em um sítio na cidade de Grande Rios, Paraná Ela revelou que está tendo sintomas semelhantes ao de uma gripe A modelo afirmou ao site Splash que após a celebração deste ano Familiares também testaram positivo para o coronavírus e que todos estão isolados e passam bem Para ver a matéria completa clique no link da descrição Música Música Música